E aí meus bidos Jedi, e aí meus bidos Sith, bom galera, hoje eu estou aqui a pedido de João Pedro Salles Guimarães para listar os 10 melhores momentos do filme da obra de Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Eu não preciso falar muito deste filme, que é o maior clássico da saga de Star Wars, é o melhor filme da saga para mim, é o Império Contra-Ataca, é o filme que tem a cena mais clássica de todas, é o filme que finalmente faz crescer o melhor casal dessa saga também, que é o Han Solo e a Leia, e é um filme muito diferenciado, ele é um filme que sabe equilibrar muito bem todos os temas que aborda durante o filme, e também tanto o drama quanto o tema cômico. Vamos lá, listar o que é para mim os 10 melhores momentos, e depois vocês deixam nos comentários qual que é o melhor momento para vocês deste filme, ou os 10 melhores momentos. Em décimo lugar, Lando se redime e ajuda o time a fugir, além do R2-D2 reencontrar a galera. Eu preciso já dizer que, beleza, o Lando ajudar o time a fugir, tem uma tensão ali, é muito legal como tudo ocorre, a fuga, até mesmo o encontro com o Luke, em pequenos dados momentos, mas a parte mais divertida, o fato deste momento estar aqui, é o reencontro do R2-D2 com o C3PO, essa dupla divertidíssima que eu adoro, que é super engraçada, e é muito bom como, ao mesmo tempo que está tudo tenso, está ali a dupla fazendo piadas, fazendo comentários que são muito engraçados, até mesmo o C3PO todo preso ali no Chewbacca, é uma coisa hilária, é divertidíssimo, como ocorre todo o momento, e é por isso que este momento está aqui neste lugar. É a dupla maravilhosa, além do R2-D2, que é um droide incrível, que finalmente resolve o problema do hiperespaço na Millennium Falcon. R2, R2, por onde você andava? Espere, dê a volta, seu peludo. Bom, pelo menos você ainda está inteiro, olha o que aconteceu comigo. Veste, abre a porta, seu incompetente. Eu nunca duvidei de você, maravilhoso. R2, volte imediatamente, você ainda não terminou comigo. Eu aqui, todo em pedaços, e você fica tendo seus sonhos de grandeza. E nono lugar, A República Escondida vs. Walkers Imperiais. Essa cena tem de tudo. Ela tem a referência que o Homem-Aranha faz em Guerra Civil, onde uma das naves ali da República pegam a corda e balançam entre um dos Walkers e faz derrubar. Você tem o amigo do Skywalker, Deck, que é morto em batalha. Você tem o próprio Luke derrotando uma parada sozinha lá do Império, só com uma corda e com uma bomba. O cara é sensacional, entendeu? E enquanto isso, você também tem o Han, a Leia, o C-3PO se separando do R2-E2 e do Luke. Ah, e claro, o Chewbacca está junto com o Han Solo e tudo mais. E eles fogem, se separam. E aí é que o filme vai se dividir. E eu simplesmente gosto muito dessa cena, porque é muita coisa acontecendo, é uma batalha gigantesca. E eu lembro que isso fez eu me empolgar e realmente imergir no filme, muito mais do que na Nova Esperança, quando eu assisti pela primeira vez os dois filmes em seguida. Prepare o arpão e me siga na próxima passagem. Ativar o arpão. Lance o cabo. Cabo lançado. Calma aí, já vamos, já vamos. Em oitavo lugar, Luke Skywalker abandona o seu treinamento Jedi. Gente, eu já tenho que dizer aqui que vai ter pelo menos uns três momentos envolvendo o Yoda, porque são simplesmente uma das melhores partes deste grande filme. E este momento agora envolve quando o Luke vai encontrar a Leia e o Han, porque ele teve uma previsão do futuro em que eles morrem. E é muito legal, porque você vê ali o Obi-Wan e o Yoda avisando que isso pode dar merda, que ele não deveria fazer isso. Eles estão ali pensando como Jedi de uma forma errada mesmo. E o Luke está pensando como o coração é muito legal, como essa cena ocorre. Ele falando que não vai falhar, que ele não vai para o lado negro da força. Eu acho isso muito bonito. E até mesmo o fato de que o Obi-Wan fala que ele é a única esperança. E aí o Yoda fala que não, a outra esperança. E aí eu fico muito em dúvida de que outra esperança ele estaria falando. Estaria falando que existe um outro Jedi que poderia acabar com tudo isso? Ou ele está falando de que a outra esperança seria exatamente o Darth Vader voltar a ser Anakin Skywalker? Enfim, amo este momento, acho muito legal. E é quando o bicho pega para o clímax do filme. Você ir não deve. Mas eles morrerão se eu não for? Isso você não sabe. Você será tentado pelo lado sombrio da força. A caverna. Lembre-se do fracasso seu na caverna. Mas já aprendi muito desde então. Mestre Yoda, eu prometo voltar e terminar o que comecei. Tenha a minha palavra. Luke, eu não quero perder você para o Imperador, como perdi Vader. Não vai. Paciência. E sacrificar Ren e Leia? Sim. Se escolher enfrentar Vader, terá que fazer isso sozinho. Eu compreendo. E vou voltar. Prometo. Este rapaz é nossa última esperança. Não, outra existe. E em sétimo lugar, Luke Skywalker usa a força pela segunda vez e recebe o recado de Obi-Wan. Gente, essa cena eu amo, não tem como. O fato de que o Luke é capturado e ele está ali preso, não sabendo o que fazer. E ele começa a pensar assim, a música começa a elevar e ele vai sogando a mão assim. E aí o sabre vem para a mão dele e aí ele corta o braço do bicho. É uma cena mega cafona por conta do tempo que foi feita. Mas é muito legal ele usando a força. Eu arrepio toda vez que eu revejo essa cena. E depois disso, ele não tem para onde fugir, ele cai quase de esmaia e reencontra o Obi-Wan ali como um fantasma. Dizendo que ele deve encontrar o Mestre Yoda em Dagobah. É maravilhoso. É aí que dá o passe para o filme começar, para a história se levar, para a gente saber o caminho que o filme seguirá. E eu simplesmente amo, não só o fato de que a gente vê pela primeira vez que um Jedi pode ser um fantasma, né? Pode aparecer assim dos mortos. E mostrando que o Obi-Wan realmente fez isso na Nova Esperança, porque ele aprendeu com o Yoda depois que a gente, né, assiste as Prackles e tudo mais. E pelo fato de que é a segunda vez que estamos vendo o Luke Skywalker usando a força, pelo menos nos filmes, né? Se você pega os quadrinhos que são canônicos, ele usou a força várias outras vezes. Mas, em relação aos filmes, essa é a segunda vez que a gente está vendo ele usar a força e é muito, muito arrepiante. E em sexto lugar, Darth Vader aparece na sala de jantar. Cara, essa cena, olha, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei chocado. Eu olhei assim, mas o que que está acontecendo? Porque do nada, entendeu? O Lando falando que ia ajudar eles, que eles iam encontrar alguém que ia ajudar eles contra o Império a fugir, não sei o que. E do nada abre a porta e tal, o Darth Vader vai entrar ali e aí já aparece o Boba Fett também. É uma coisa assim, do nada, entendeu? E aí, beleza. Aí eles vão falar que o Lando traiu o time. Mas, juro, na primeira vez que eu assisti, eu totalmente esqueci, eu nem liguei que o Lando tinha traído o time. Por mim, o lance mais importante era que o Darth Vader estava ali do nada, entendeu? Na segunda vez que eu fui vendo, eu falei, ah, tá, o Lando traiu o time. Eu não tinha pegado a primeira vez, porque eu fiquei tão impactado com o Darth Vader. Então, eu acho essa cena muito bacana. Exatamente pela surpresa que ela tem de você não estar esperando, literalmente, isso acontecer. E aí, quando acontece, é muito da hora. E você sabe que agora esse time tá ferrado. Você não tem medo de que o Império descubra essa pequena operação? Eu fiz um acordo que vai manter o Império fora daqui para sempre. Ficaríamos honrados se vocês se julgassem a nós. Em quinto lugar, eu precisava dar um lugar inteirinho aqui para Han Solo e a Princesa Leia. Gente, na moral, é nesse filme que o casal começa a ser desenvolvido. Até hoje eu não entendi como é que a minha irmã não se apegou a esse casal. Minha irmã não gostou de nenhum casal que a saga Star Wars apresentou em algum momento na sua vida. E não gostou do melhor casal, entendeu? Que é o Han Solo e a Leia. Simplesmente acho muito legal a DR deles no começo do filme. Eles brigando. Que se querem, mas que não se querem. Um contrapando o outro. E aí depois tem a cena do primeiro beijo. Que é maravilhosa. Porque é muito hilário a hora que o C3 Pro chega. E dá uma raiva no Han Solo ali naquele momento. Que é muito bom. E é muito bonitinho como acontece. E então, chegamos a um dos momentos mais icônicos entre esse casal. E que é muito marcante para todos os fãs da saga. E que até foi referenciado no Despertar da Força. Que é o Eu Te Amo. E a resposta Eu Sei. Gente, eu não preciso falar mais nada. Que casal. É, Alteza. Já chegou a minha hora. É verdade. É, não precisa chorar não. Até logo precisa. Então por que está me seguindo? Tá com medo que eu vá sem te dar um beijo? Prefiro beijar o Hulk. Eu posso providenciar. Vai, confessa aí. Às vezes você me acha legal. Quando não está agindo como um salafrário. Salafrário? Pare com isso. Minhas mãos estão sujas. As minhas também estão. Você gosta de mim porque eu sou um salafrário. Eu gosto de homens gentis. Eu sou gentil. Não. Senhor, eu isolei o acoplamento de reversão do fluxo de potência. Muitíssimo obrigado. Não há de que, senhor. A princesa. Você tem que cuidar dela. Eu te amo. Eu sei. Em quarto lugar. Luke encontra Darth Vader. E eles lutam. Gente. Este momento está separado daquele outro momento icônico. Porque tem umas cenas que acontecem entre essas partes. E exatamente pelo fato da luta mesmo. Não é a melhor luta de todas que a gente tem na saga de Skywalker. Mas é melhor do que as lutas do primeiro filme. Tanto a luta em que o Luke teve contra o Darth Vader nas naves. Quanto a luta que o Obi-Wan teve com o Darth Vader. A fotografia é maravilhosa. O contraste de sabre azul e sabre vermelho é lindo. Como a cena ocorre. O lance do Vader tentando realmente matar o Luke. E aí uma hora o Luke cai ali no buraco. Que era o plano Darth Vader. E o Darth Vader falando. Nossa, como foi fácil. E aí o Luke dá um super salto assim. É maravilhoso. E aí eles brigam. Sinceramente. Eu amo muito essa cena. Como ela tudo ocorre. Mesmo que naquela época não tivesse os melhores efeitos do mundo. Eu acho muito da hora. Quando o Darth Vader começa a pegar os objetos. E realmente usar a força. Não ficar só usando o sabre. E é aí que a gente tem essa dualidade dos poderes. E de saber manobrá-los. A força está com você, jovem Skywalker. Você aprendeu muita coisa, meu jovem. Vai ver que eu sou cheio de surpresas. Seu destino está preso a mim, Skywalker. E Obi-Wan sabia que isso era verdade. Muito fácil. Impressionante. Obi-Wan, esse golpe. Você controlou o seu medo. Agora liberte a sua raiva. Em terceiro lugar. Yoda tem receio de treinar Luke. Por mim, uma das cenas mais legais e melhores do filme. É exatamente quando o Yoda leva o Luke para a casa dele. E ele está todo naquele jeitinho piadista. Como se ele não soubesse quem é Yoda e não sei o que. Fazendo aquela risadinha maravilhosa e icônica que todos nós conhecemos. E aí, uma hora ele se revela o Yoda. E ele começa a falar que o Luke é igual o pai dele. É propenso a ir para o lado negro da força. É rebelde. Tem o medo. Tem os sentimentos. E eu acho essa cena tão da hora. Exatamente quando a gente conhece a história do Anakin. Que a gente sabe como ele era. E a gente vendo que o Luke age um pouco parecido. Mas o Luke é diferente. A gente também percebe isso. E o Yoda não está percebendo isso ainda. Mas o Obi-Wan já percebe. E aí o Obi-Wan comenta que ele era igualzinho na época dele. Então eu acho muito legal isso. Porque a gente nunca viu o Obi-Wan sendo treinado pelo Yoda. A gente só viu o Obi-Wan que era o cara certinho e não sei o que. E ele fala que ele basicamente era como o Luke. Então é muito bacana essa cena. Todas as dúvidas que o Yoda tem em relação ao Luke. E o Obi-Wan lutando contra isso. Lutando para o Yoda treinar o Luke. Porque o Luke é a nossa única esperança. Por que quero você ser Jedi? Principalmente por causa do meu pai. Poderoso Jedi ele era. Como podia conhecer o meu pai. Você nem sabe quem eu sou. Não sabe nem o que estou fazendo aqui. E nós estamos a perder tempo. O rapaz não tem paciência. Ele aprenderá a ter. Muita raiva nele. Igual ao pai. Não pronto está. Yoda. Imprudente você é. Eu também era. Você se lembra? Muito velho para treinamento começar. Mas eu já aprendi muito. Será que acaba o que ele começa? Eu não vou desapontá-lo. Não tenho medo de nada. Mas vai ter. Em segundo lugar. Mestre Yoda treina Luke Skywalker. Aqui a gente vai ter tudo gente. Tanto o Luke perguntando para o Yoda. Como diferenciar entre o lado bom. E o lado negro da força. A gente tem aquele momento muito legal. Quando o Yoda fala que o maior teste dele. Vai ser enfrentar o maior medo dele. E aí ele enfrenta o Darth Vader. Mas ele não só enfrenta o Darth Vader. Ele mata o Darth Vader. E o rosto do Darth Vader. É o rosto dele. Referenciando ou de que poderia. Que é alguém da família dele. Ou referenciando de que exatamente. Ele poderia se tornar aquele Darth Vader. De que o maior inimigo dele. É ele mesmo. Assim como a gente já viu isso. Lá em Clone Wars. Quando o Yoda enfrenta a versão maligna dele. E depois disso. A gente tem um momento que. Puxa vida. Não tem como. Eu acho que é marcante. É muito legal de ver. Que é quando o Luke fica dizendo. Que é impossível trazer a nave dele rebelde. De volta do lago que afundou. E aí vem o Yoda. Fala que nada é impossível. De que o Luke tem que parar de acreditar nessas coisas. E que o Luke uma hora vai parar de acreditar. E aí. O Yoda só levanta a mãozinha assim. Ao estilo Baby Yoda. Que na verdade Baby Yoda copiona mesmo. E a nave sobe com tudo. Na maior leveza. E é muito bacana. Porque. Por mais que fosse um boneco. Né. Do Yoda. O fato dele levantar tão levemente. É exatamente de que. Pra ele. A força. Sabe. Ele tem um domínio. Então pra ele levantar aquilo. É tipo fazer assim com o dedo. Entendeu. E. É tão legal isso. A expressão do Luke. De meu Deus. Sabe. A força real. A força é muito poderosa. Dessa. 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 Sabe. E. Como a gente vai vendo. O Luke realmente treinando. E descobrindo as coisas. E de que no final. Ele não tá bem treinado. Mas. Ele já está se tornando. Um grande Jedi. Muito bacana. Amo. Por isso que está aqui. Corre. A potência de um Jedi. Da força. Vem. Mas. Cuidado. Com o lado sombrio. Raiva. A medo. A agressão. O lado sombrio. É mais forte. Não. Mas. Sedutor. É bem mais. E como vou diferenciar. O bem do mal. Você. Saber. Vai. Um Jedi. A força. Usa. Para conhecimento. E defesa. Não. Para atacar. Eu sinto frio. Morte. É aquele lugar. Entrar precisa. O que tem lá dentro? Só o que levar com você. Nunca mais vamos tirá-la daqui. Muito certo está você. Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não. É só diferente em sua mente. Você diz aprender o que aprendeu precisa. Não posso. É grande demais. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. É a energia que cerca a nós. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta-a. Entre você e eu. Você quer o impossível. Em primeiro lugar. Não podia faltar o grande momento. Eu sou seu pai. Eu acho que eu não preciso falar muito. É um momento clássico. Mesmo que eu pudesse não achar o melhor momento do filme. Eu estaria colocando ele aqui exatamente por quão clássico ele é. Por quão marcante. Por uma cena. Que ela é muito importante para a saga de Star Wars no inteiro sabe. Não só naquela época que o filme foi feito e que ninguém esperava por isso. E eu queria muito estar vivendo aquela época para ter essa reação de não saber de nada. Como o lance de que é o Anakin ali como Darth Vader dizendo para o Luke Skywalker que é o pai dele sabe. De que quer trazer ele para o lado negro da força. De que os dois podem derrotar o Imperador Palpatine entendeu. Eu acho que essa é a parte mais bacana de que de uma certa forma a gente vê o pensamento do Darth Vader de derrotar o Palpatine. Beleza que ele fala que o Imperador tem esses planos. O Imperador já sabia que isso poderia acontecer. Mas não importa. O lance de que realmente uma parte do Darth Vader sabe que com o Luke ele pode matar o Palpatine. E ele tem esse sentimento. Ele quer isso. É muito bacana. E a reação ali né. Do Luke de não. Não tem cena mais clássica. Sem contar o fato de que o Vader vai lá e arranca um braço. Arranca a mão né. Do Luke. Ele faz exatamente o que fizeram com ele. Então caraca mano. É simplesmente sensacional como o Vader queria realmente tornar o filho dele igualzinho a ele. Você está derrotado. É inútil resistir. Não se deixe destruir como fez Obi-Wan. Você não faz ideia da sua importância. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. O Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Foi você quem matou ele. Não. Eu sou o seu pai. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Não. Você pode destruir o Imperador. Ele já previu isso. E juntos poderemos governar a galáxia como pai e filho. Meus Bidos. É sempre um prazer falar de Star Wars com você. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham voltado a nostalgia de Star Wars. E deixem nos comentários o que vocês tanto gostam neste filme do Império Contra-Ataque. Se vocês acham que é o melhor filme de Star Wars. Se vocês não acham. Por aí vai. Eu quero que vocês deixem qualquer coisa que vocês quiserem sobre Star Wars nos comentários. Porque eu sinceramente amo muito essa saga. E eu estarei aqui de volta para falar sobre o retorno dos Jedi. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Falou. Tchau.